Olá e bem-vindos a mais uma edição do Community Stars, onde vocês são as estrelas do próprio show. No Dukascope, nós nos esforçamos para manter os traders interessados sempre trazendo novidades. Após o lançamento do concurso diário de opções de ações em tempo real, nossas novas opções de ações binárias, temos o prazer de anunciar nosso novo concurso para contas demo. As inscrições estarão abertas até 25 de junho e nós convidamos todos os traders a se cadastrarem. A partir de julho, o fundo aumentará para 10 mil dólares. Portanto, não deixem de se inscrever e boa sorte! Nós já estamos na segunda metade desse mês de negociação e os negócios de todos os participantes já deveriam estar avançados. Vamos dar uma olhada em alguns dos vencedores anunciados na semana passada. Oskbox, da Espanha, foi o vencedor do concurso do trader de maio. Ele obteve o maior lucro, de 690 mil dólares, que lhe rendeu 200 dos 289 pontos acumulados. Oskbox negociou o par euro-dólar americano na maioria das vezes e seu segundo maior par foi euro-dólar neo-zelandês, com uma média de 21 pips para todas as posições. Parabéns! Nós também gostaríamos de parabenizar os outros 19 participantes, que terminaram entre os 20 melhores de maio. Os prêmios já foram creditados. Salu, 786, do Paquistão, encerrou maio com um lucro de 59 mil e 600 dólares e levou o primeiro lugar do concurso de opções binárias. Desde que entrou para a comunidade em janeiro, ele vem mostrando que leva os negócios a sério. Parabéns! Os prêmios para os outros 14 ganhadores já foram creditados. Entretanto, um membro ainda não recebeu. Nós recomendamos que todos os participantes leiam os termos e condições do concurso para evitar atrasos na hora de receber seus prêmios. Salu, 786, negociou o par euro-dólar e 18 de maio trouxe um enorme volume de negociação para o trader. O nosso torneio de pôquer recebe cada vez mais participantes. Portanto, não deixem de se inscrever e participar. Você pode participar de torneios diários ou semanais. E se estiver procurando por algo mais desafiador, por que não tentar os nossos jogos Play Money ou torneio Grand Prix de pôquer? Isso é tudo por hoje. Obrigada por assistirem e tenham todos uma ótima semana com o início do verão. Bons negócios e boa sorte!